Sim Como quem chama por mim Eu sempre Sol, eu sempre Em lua Sou um deserto Que não tem fim Um barco à deriva No mar Um arco-íris Sem gol Um coração sem ninguém Um barco à deriva No amor Por isso escuta Meu pai Meu pai Vem cá Vem cá Oh, Madalena Eu preciso de Deus Vem cá Vem cá Oh, Madalena Eu preciso de Deus Que o amor Oh, Madalena Oh, Madalena Eu preciso de Deus Que o amor Oh, Madalena Eu preciso de Deus Que o amor Oh, Madalena Eu preciso de Deus Eu sempre Eu sempre Sou um deserto Que não tem fim Um barco à deriva Um arco-íris E cinco Um coração sem ninguém Um barco à deriva No amor Oh, Madalena Oh, Madalena Eu preciso de Deus Que o amor Oh, Madalena Oh, Madalena Eu preciso de Deus Que o amor Oh, Madalena Eu preciso de Deus Que o amor Oh, Madalena Eu preciso de Deus Que o amor Marita, Marita, Marita Marita, Marita Marita Foi o único quebrado Foi o maldado que conheci Em ti nasceu esta canção Só no caso de amor do último eu te pedi Foi com esta despedida Quando partiste o dojo de mim Em ti nasceu a nossa vida E pro nas Gilão a fosa Vou modest aqui Oh oh oh, queres ver Oh oh oh, queres ver Estou tão sol aqui des Eu estou brincando. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL